Gente, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o purezinho de empim. Eu vim aqui, tô amassando o empim, esse eu acabei de cozinhar agora. Vim aqui amassar o empim, eu vou colocar aqui manteiga, leite, requeijão, vou passando passo a passo pra vocês verem. Pronto, tá aqui o purezinho de empim que eu mexi. Aqui o que eu coloquei, o requeijão, a manteiga, o leite, eu pego o leite quente e boto pra ferver. Quando você acabar de amassar o empim, ele vai ficar meio sequinho. Aí você vem, bota na vasilha, joga o leite, mistura, o requeijão e a manteiga, ele vai ficar macio. Entendeu? Aí se você quiser, você pode depois, prontinho, colocar queijo parmesão também. Tem gente que não gosta. Eu gosto, minha esposa já não gosta, então não coloca. Eu coloco separadinho no meu, entendeu? Gente, prontinho, finalizado o purezinho de empim. Viu como é fácil? Muito prático. Se você também tiver com ele congelado, o empim congelado picadinho pra fritar, você faz o mesmo processo. Você tira ele do freezer, ferve uma água na panela, coloca um pouquinho de sal. Quando a água estiver fervendo, você pega aqueles empim picadinhos, joga dentro daquela água fervendo, que ele vai descongelar e vai ficar molinho. E você vai amassar e vai fazer o purezinho. Vai fazer o purezinho de empim, que eu adoro. Aqui por cima eu coloquei também um pouquinho de queijo ralado e coloquei uma salsinha picadinha por cima. Tá vendo? Se vocês gostaram, vão lá dar um like. Também façam a receitinha e me comentam no canal como ficou a sua receita, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo.